Bom dia pessoal, estamos aqui na Bahia, na cidade de Guanambi, soltando a última prova de filhotes da Copa Rei, Jardim Olimpo e Renascença Agora 7 horas da manhã, vai ser solto agora, boa sorte a todos aí, viu? Tchau, tchau O tempo está muito bom aqui O céu está limpinho, o vento está fraco Boa prova para todos aí, viu? Até mais Até a próxima